Bom dia, galerinha. Boa tarde, galerinha. Boa noite, galerinha. Que saudade de falar isso. Depois de... Minha atleta, acho que de um mês, a gente voltou pro Teamcast? E olha só, olha lá. Tem que alimentar, né? Tem que alimentar o canal. Tem que alimentar o canal. Cauã? Tô aqui. Tô vivo. Desculpa, buguei. Eu errei. Peraí. Vamos lá. Estamos aqui com Cauã, Matheus e nosso querido amigo Léo, rei das HQs. Opa, aí, pessoal. Sumidos. Não, sumidos tamo a gente, foi mal. Oi, sumido. A gente é isso. A gente some e aparece. Surpresa. É isso aí. A gente sumiu, mas voltou. Na real, na real não é nem que eu sumo, entendeu? Porque eu fico lendo HQ e ninguém me chama e eu fico lá. É, eu morro, mano. Bem, novidades. Eu fico vendo Xvideos, quando não me chamam. Cala a boca, calma. Eu tô assistindo o Te Matam no Xvideos, cara. Tá lá, desculpa. Ah, desculpa. Desculpa, desculpa. Peraí, tá vendo que dá a jogar as pessoas? Peraí, a gente vai começar. Não, com as notícias, as notícias. As primeiras notícias. Começa com Batman, eu gostei. Robert Pattinson como Batman. É, eu gostei e não gostei. Eu gostei porque, enfim, eu não condeno o Robert Pattinson por fazer Crepúsculo, né, gente? A gente não pode condenar os atores que os seus filmes passaram. É, ele é muito bom ator. Ele, pelo que diz, eu não assisti ainda os filmes bons dele, que o pessoal fala, mas já tenho bastante baixados aqui, vou assistir e vou ver. Mas ele é bom ator. O pessoal fala, é, ele é bom ator. Inclusive, o filme, o último filme dele que ele atuou, ganhou um prêmio lá no Festival de Cannes. Enfim, é um filme que até com a produção brasileira. Ele tem sido bastante longeado. E ele ganhou o prêmio lá, o filme dele ganhou o prêmio lá. Mas o meu contra é porque eu imaginava outras pessoas como o Bruce Wayne, o Robert Pattinson como o Bruce Wayne. E outras pessoas? Mano, o Batman foi muito bom, mas eu acho que ele não tem um queixo do Batman, entendeu? Eu acho que ele vai ficar mais comando a obra, mas mais falta o queixo, saca? Você tá bem, lógico. É isso. Vocês já assistiram um Baby Driver? Já. Você lembra do... Ah, aquele cara lá, é... O John Hamm. É, é o carinha... Tinha especulado ele, só que ele já tá muito velho e eu... Não, porra de muito velho, meu irmão. Mas eles não querem. Eles não querem, pra essa trilogia eles não querem ele muito velho. Ah, mano... É pros anos 90, velho, o negócio. Eu acharia o John Hamm perfeito, porque, enfim... É, pode substituir ele no lugar do Ben Affleck, pra mim tá ok. Não vai tá ligado com o universo, então... Eu acho que eles poderiam, na minha humilde opinião fecal, poderiam apostar no John Hamm. Porque ele é bom ator, porque ele tem cara de Batman, eu olho pra esse cara e falo... Caralho, esse cara tem um Batmóvel na garagem dele. É, e... Enfim. É isso. É isso que eu tinha pra dizer. Bem, tem outros atores que eu não vou lembrar o nome ao certo, mas tem um que manja muito de luta que mandou um vídeo pra ser o Batman, e nem... Acho que não foi nem relacionado. Quem? Fala algum filme. Eu não vou lembrar o nome do filme, velho. Eu vi num vídeo... Keanu Reeves? Não, mas ele seria foda. Keanu Reeves a gente não pode falar agora, Keanu Reeves a gente deixa pra depois, porque a gente linka com outro assunto. Mas o que tá junto na listinha lá com o Robert Pattinson é o cara que fez o Fera lá dos X-Men. Não, acho que tem muita cara de Batman. O Holt, o Nicholas Holt? É. Foi ele? É, ele fez aquele filme também do João, o Patifejão, fez o Mad Max. É, eu lembro muito dele no Mad Max. Eu conhecia através do Mad Max. Mas é isso, ainda assim, se fosse pra escolher, inclusive, se fosse pra escolher o Robert Pattinson e ele, eu escolheria o Robert Pattinson. É, eu também. Pelo que eu andei vendo, assim, das atuações dele, realmente o pessoal tá metendo pau e tá jogando igual o Heath Ledger na época. E a DC, a DC Warner, né? A DC Warner, eles estão, tipo, mirando na galera foda, né? Porque, enfim, depois de... Acho que o maior nome até então deles, eu também nem sei se ela tinha um grande nome ainda, era Galgador, depois do... Não, não tinha. Ninguém lembra que ela fez Velociriosa. Ninguém lembra, mas ela não era muito. Mas a personagem dela não era, tipo, sabe, grandiosa em Velociriosa, tanto que ela morre no sexto. Mas... É... Tinha a Margot Robbie, Margot Robbie e o Will Smith. Mas eu também não sei se foi antes ou depois do Ben Affleck. Nem lembro direito. Mas, enfim, o Ben Affleck já era um... Não, esse soro depois, soro depois. Depois de Batman vs. PMA e aí veio Esquadrão Suicídio. É, e aí nesses próximos filmes eles estão vindo pesados, porque tem o filme agora do Coringa com o Joaquim Penix. Mas também vai ser a única participação dele, né? Não deixando... Sim, mas... Desmerecer que ele é um puta do ator. O que eu tô falando é, as apostas da Warner DC, tipo, pra casting, entendeu? Eles não estão vindo pra brincar. Estão metendo a galera, tipo, premiada, sabe? A galera que, enfim, você fala o nome, as pessoas já sabem quem é e sabem que é bom, sabe? Ah, sim. O trabalho deles foi um trabalho ruim. Inclusive, eu só queria um filme do Arqueiro Verde com a Canário Negro, mano. E já tinha até os atores, velho, porra. Pegava o Ragnar lá, o cara, velho. Golzinho, mano. Ragnaldo. Ragnaldo, nossos corações. E a Canário Negro podia ser ela, mas vamos ver o que vai sair de Aves de Rapina. Que falaram que pode ter trailer nessa San Diego, então, não sei. Inclusive, esse Aves de Rapina, ele tem um subtítulo enorme, né? Por causa da Lerquina, só. Que bosta, né? É uma bosta e é criativa, ao mesmo tempo. Eu sou contra. Todo e qualquer título, subtítulo. Gigante. Por quê? Porque o filme, o batismo do filme é seu título. Você não precisa dar um título pro seu título, entendeu? Subtítulo nada, mas é um título pro título. Destoa mais do que agrega a obra. Você pega os grandes filmes. Você pega os grandes filmes e os filmes merdas. Você pega, vamos supor, Django Livre. Puta, filmão. Aí você coloca, sei lá, Django Livre. O Negro Fujão. Qualquer coisa assim. Fica uma merda, né? Você não vai fazer um filme desse, sabe? Não vou. Só tem um filme que eu gosto de subtítulo. Que é o do mexicano lá. Estava no Oscar. Birdman. Birdman ou... Eu esqueci o subtítulo, mas é grande. E, enfim... É muito bom aqui, ó. Birdman ou a inesperada virtude da ignorância. É um subtítulo bom. É, faz sentido. Mas, assim... Vocês estavam falando da Aves de Rapino e tal. Eu lembrei de uma coisa. Vocês estão acompanhando... As notícias? Notícias sobre a DC e tal. O monstro do punk. Ah, eu tô vendo as séries. Nossa, rapaz. 92% lá de aprovação com algumas críticas. E... Já... Já comprei a ideia da série. Já vi o trailer. Tem outro que saiu também que eu não vi. E... Por esse repertório, eu... Esse serviço da DC, se tivesse aqui no Brasil, eu comprava. Porque essa série do Dom Patrol aí, rapaz... Não, eu tô esperançoso. Essa série faz pra mim muito boa, cara. Essa não, HBOzinha malandra já comprou os direitos. Não deixou nem a Netflix dar uma lambida. Falando de HBOzinha... Caralho, eu podia falar falando de lambida. Não. Ah, o Atman, né, cara? Eu tô muito ansioso. Eu quero ver isso logo, meu. Eu tô morrendo de medo de ser uma bosta, meu. Ah, acho que bosta não é isso. Não, acho que não, cara. Eu confio no Líder Ló. Eu acho que o que vai fazer essa série não ser ruim é o fato dela não ser uma adaptação direta, entendeu? Tá, mas o meu... Olha, a série... A série do Ótimo, irmão, eu sei lá, mano. Eu tô achando muito estranho esses teasers que tão saindo. Não tem nada a ver com a obra do quadrinho. Mas é isso, não é pra ter a ver. É uma sequência dos acontecimentos. É claro que é pra ter a ver, é uma adaptação. Não, não é uma adaptação. É uma inspiração. Tipo assim... Calma. A história da série vai vir depois dos acontecimentos do quadrinho, entendeu? Então é uma parada, enfim, criada pela galera, entendeu? Não é uma adaptação direta. Depois dos acontecimentos do quadrinho, vem do Day Clock. Depois do quadrinho, vem do Day Clock. Ah, então eu não sei o que eles vão fazer. Eu sei que é uma sequência... É direto, mano. É o Ótimo e o Day Clock. Tem que uma sequência direta dos quadrinhos se passa nos dias de hoje. Eu não sei se o Day Clock se passa nos dias de hoje, de 2019. Mas o... 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 O Ótimo e a série... Quer dizer, se passa, não passa, saca. Hã? Aí... Aí, voltando ali na parada do... O monstro do pântano. Ou seja, você viu o último episódio do quadrinho do destino? Ainda não. Tô com ele baixado aqui, mas ainda não tinha. Mas acho que eu vi um spoiler ali. Eu só quero te adiantar que você tem que se preparar pra, tipo, não entender nada, mano. Porque, tipo, você vai ver uma barata beijando um rato. Só isso que eu quero que você se prepare e vai facendo. Ah, obrigado por estragar a experiência que eu já ia achar estranho. Muito bom. Parabéns, né? Não, que é isso. Sempre estamos aí. O lance é que, tipo, assim... Se você entender a parada do destino, tá errado. Mas o lance ali do monstro do pântano, que eu não tinha comentado, mano, é que vai ser a adaptação da fase do Alan Moore. Mano, aquela fase, tipo, pegou tudo que o monstro do pântano era, desconstruiu o cara e depois construiu de novo. E, tipo, é a fase que é mais aclamada do monstro do pântano. Igual a série lá do Patrô do Destino, que foi escrita pelo... Caraca, esqueci o nome do cara agora. Só lembro que ele é careca. Eu esqueci o nome do cara. Mas, tipo assim, aquela fase da Patrô do Destino é a fase mais aclamada da Patrô inteira, mano. É muito da hora ler aquilo. Eu acho que eu até já falei pro Cainão, o primeiro arco de história, que é o livro que nunca foi escrito, mano. Aquele arco, o bugamento de qualquer um. Eles adaptaram muito bem isso. Eu tentei entender e... Mas tudo bem. Mano, é que eu nem falei pra você, mano. Se você ler Patrô do Destino e entender, você leu errado. E o pior é que no último episódio, eles adaptam o arco da Patrônia que chama... Fica quieto aí, na moral, eu vou te notar. A gente tá falando do Batman, né? É pra falar do último episódio que a gente não assistiu e nem quem tá ouvindo não assistiu, cara. É verdade. Foca no Batman. É, vai. Vamos falar dos vilões aí. Falar que vai ter seis vilões no filme. O que vocês acham disso? Eu acho maravilhoso. Pode ser o quê? Curte das Coruja... É, é um passo de ser desastroso. Mano, é claro que é ambicioso e difícil colocar tanto o personagem na tela. Mas eles querem adaptar a história chamada Longe das Bruxas. Que é a história de Detetivesca mais premiada do Batman, mano. Não conseguiram fazer uma história de Detetive melhor que essa. Mas em duas horas de filme, você acha que, tipo, 120 minutos, você consegue ter tempo pra seis vilões? E se não for duas horas? Nem saiu nada ainda, velho. Sim, foda-se. Três horas de filme. Você acha que ia dar? Não, mas aí é receio do Snyder. Três horas de filme. Sim, pô. Então vai ser uma hora de filme. Mano. Meu Deus do céu. Você acha que dá? Mano, é o cara que fez Planeta dos Macacos, velho. Os dois filmes perfeitos também. Eu tô botando fé no Matt Reeves, eu sei. Eu não tô te falando que o filme vai ser uma merda e nada do tipo. Agora, você colocar seis vilões em um filme... Ué, velho. A Marvel não conseguiu colocar uns 20 malucos no filme? O que que a DC não consegue colocar? Mas foram 20 vilões? Mano, a DC é conhecida pelos melhores vilões, cara. Sim, parabéns pra DC, mas até então ela não fez um filme com seis vilões. É, é a primeira vez, é. Não, tudo tem a primeira vez. Exatamente. É o que eu falei. O medo também era o Aquaman, olha o Aquaman, é o sucesso. A linha entra em sucesso e o fracasso é muito tênue, entendeu? Pra dar merda daqui pra... Então. Imagina que a DC já fez merda, então os caras tão andando de boa, tá ligado? Se der merda, eu sei que eles estão assim. Eu sei que eles estão lá andando na linha tênue de fazer merda. Não, porra, eu vou no caminho. Eu acho assim. Não, eu confio na nova direção deles. Mano, eu também confio, porque pra ser inspirado na Long Dia das Bruxas, não tem como fazer um filme assim sem colocar uma parte de vilão. Porque nessa história tem muito vilão, mano. E tem, tipo assim, é focado em um personagem só. Aquele vilão é o principal. Os outros estão lá, tipo, só pra dar uma parecidinha aqui e ali. Mas ainda assim, eles são muito importantes pra história. Se eles conseguirem fazer a mesma coisa no filme, vai ser fantástico. Mas não só por isso. Eles estão dando liberdade pros diretores. Mudou muita coisa dentro lá da Warner. Já foi maluco demitido também. CEO por abuso, essas coisas. E... Você sabe, né? Warner Bros. comprada pelo grupo televisivo AT&T. Então é por isso que a série já tá upada. Mas contrataram um pedócio. Não, não, não. Foi demitido o cara que foi acusado de assédio. Um CEO lá, japonês. É, contrataram um pedófilo. Aí, isso aí eu já não sei, não posso falar. Eu tô animado pro filme do Batman, porque vai ser inspirado na minha HQ favorita do Batman, mano. Na moral, se algum dia você tiver a oportunidade de ler Long Dia das Bruxas, leiam, cara. É uma leitura, assim, tipo de pega de um jeito que você não imagina. Ah, falando do Batman e Warner rapidinho. Tava polêmica aí que o contrato do Erza Miller e do Ray Fisher vai acabar ou os caras fizeram o Flash ou o Cyborg? O que vocês acham? Mano, o Cyborg eu gostei, mano. No Flash eu também achei da hora, mano. Quer dizer, da atuação aí eu não gostei do Flash porque é o Barry. Mas é da hora. Eu curti. Eu gostei da atuação. Não me desceu muito a atuação dele, não, velho. Ele parecia muito florzinha demais, velho. Aquela cena lutando contra o Superman lá, ali. Mano, é o Barry Allen. Você tem que entender que é isso. Se fosse o Wally, né? Barry Allen não gosta de K-pop. O Wally, eu gostei ainda, sim. Eu gostei. Não sei se é porque eu ia... Mano, se fosse o Wally, o filme era perfeito, né? Se fosse o Wally, o filme tava feito. Tava ganho. Mas não, vamos colocar o Bear. Pra quê? O bigode dos UBM é todo olho. Esqueci aquela coisa. Eu só queria que tivesse sido feito como o Zack Snyder queria, mano. Se é louco, o Darkseid matando a luz. Todo mundo quer. Tô botando uma pressão retada nesse filme. Sabe o que eu queria? Que saísse uma versão do Zack Snyder e fosse tão merda quanto, velho. Eu queria ver a cara das pessoas. As pessoas não aceitam a derrota. Não aceitam que o filme é ruim, sabe? Mano, é tipo assim. O Zack Snyder não queria que o Zack Snyder saísse agora. Não era pra sair agora o filme. Vocês viram que era pra ser bem dividinho. Só saiu o filme da Igreja de Justiça, porque o Wally era a pressão pra sair. Aí você ia do aquele jeito. É uma parada que você tem que admitir também. Não, e aí aconteceu as merdas na vida dele e aí só dificultou o projeto. Se o planejamento dele era a longo prazo, ok, beleza, concordo. Agora dizer que a versão do Zack Snyder que ele tinha feito antes de sair, enfim, é boa, aí eu já não sei. Mas, enfim, eu também não tô falando que isso não é ruim. Eu tô falando que eu queria muito que ele lançasse uma versão dele e fosse tão ruim quanto. Mas ele não ia ter o mesmo orçamento. Uma coisa é ele falar que ia ser de tal jeito e o pessoal fala depois. O Zack Snyder não faz as suas paradas. É, pô. A questão é que os atores falavam que a tal cena era de tal jeito ou que era pra ser de tal jeito. Da forma que ele queria que fizesse, ia sair que nem baixo em versão Superman. Uma parte de gente adorar, uma parte de gente odiar. Porque o Zack Snyder faz o filme assim, tipo, você odeia, não tem meio termo. Depende. Tipo, o Bajar vs. Superman, eu amo aquele filme, né? Uma parte de gente que odeia, uma parte de gente que ama. E o pessoal discute sobre esse filme até hoje. Depende do momento em que você pega o Zack Snyder. Ele tem o Zack Snyder bom e tem o Zack Snyder... Eu acho que depois de 300, foi quando ele surgiu como... É, se bem que... Eu acho que ele manda bem nas cenas de ação do filme Z. Não, faz sentido. Não, ele é muito como diretor, assim, dessa cena de... Ele só não consegue expor o drama dos personagens, dá uma emoção. Mano, o Superman morreu, eu não senti, tipo, caralho, ele morreu o Superman. Até a câmera lenta que ele usa, que a galera zoa, que todo filme dele tem câmera lenta. Isso eles utilizaram nos outros filmes da DC. Eu acho que quando ele usa, é muito bem executado, sabe? Fica uma parada. A câmera lenta do James One eu achei impecável, velho. Não querendo meter o pão no Zack Snyder, mas a do James One foi bem melhor, velho. Você acha que foi melhor do que... Foi, ele consegue explorar com o áudio e... O James One mexe, sabe mexer com a câmera de um jeito, velho. Aquela cena que eles estão correndo nos telhados e o drone tá na casa e sai e continua assinando um plano sequência, achei fenomenal. É bom, eu gosto, eu gosto principalmente dessas cenas que não tem computação gráfica, cenas do Lacombe, cenas que mais gostam. Enfim. Bem, eu não posso falar de Aladdin porque eu não vi, só vi, joguei os joguinhos antigos do PS2 e vi o desenho e tal. Animação. Calma, eu vou te corrigir. Desenho não, porra, animação. É tudo a mesma coisa. Pois acho que ele não engole essa. Desenho e animação é uma merda, velho. Não, eu sou adepto do termo animação. Eu sou adepto do termo ler HQs. Tudo bem. HQ é desenho. HQ é desenho também. Animações são feitas de desenhos. São feitos de desenhos, mas não são desenhos. Tá legal, vamos pro próximo top. Calma, a gente, a deixa, né, tinha que ter, vou dar a deixa aqui. Que é de um cara que eu queria, como Batman. Não é que eu queria como Batman, mas se fosse anunciado como Batman, eu iria sorrir de orelha em orelha. Seria o cara que não envelhece nunca, o Cannon Reeves. Cannon Reeves. Aqui entre nós. Aqui entre nós. Se esse ano fosse um ator, que ator seria? Se o quê? Se esse ano fosse um ator, que ator seria? Puta merda, Cannon, tchau. Valeu, pessoal. Eu vou acabar com a participação do cast hoje. Que ano Reeves? Muito obrigado pelo convite. Sei lá, eu gosto dele como o Constantino. Polêmica. Falando em Constantino, a gente postou... Ele pode aparecer no Monstro do Pântano, é verdade. Ele não pode, ele vai. Ele deve, né, Cassio? Não, estão falando que vão linkar a série do Lucifer com o Constantino, que vai fazer... Tudo isso fazer parte das séries do Arrowverse no final. Como assim, eles agora querem linkar com o Lucifer também? Caraca, Cannon, eu já falei pra você essa parada. É a mesma série que foi publicada pela Netflix? Olha, olha, vamos lá, parada. Todo mundo feliz agora. O Monstro do Pântano, Lucifer, Constantini, Hellblazer, é tudo junto ali na mesma parada. E eu já tinha explicado pra vocês antes que todas as séries estão separadas agora pra quando... Porque é assim que era nas HQs antes da crise. Cada herói ficava em um universo próprio. Mas depois que a crise aconteceu, a crise juntou todos em um só. E no final desse ano já foi anunciado que vai rolar um grande crossover lá das séries do Arrowverse, que vai ter a crise nas infinitas terras. Vai durar umas 3 horas, né? Se passa, sim. Eu tenho certeza. Quando a crise acabar, vai rolar essa fita mesmo. Uma par de um mundo vai morrer, e os que sobrarem vão ser juntados em um só. Aí todas as séries vão se passar no mesmo universo. Pelo menos as séries os caras estão mandando bem desde o... Desde o comecinho, velho. O começo de Flash Era eu gosto bastante. Você quer saber por que eu tô tão animado, empolgado pra rolar a crise nas infinitas terras? É. Porque é nessa saga que o Barry Allen morre. Mano, vai ser lindo. Eu vou ter a cena dele morrendo nas minhas costas tatuadas. Vou colocar a minha parte de parede no celular. Vou pegar a posta dele e vou colocar no meu quarto. Ok. Vai ser lindo, mano. Ver o cara morrendo. Voltando ao assunto. Aí o óleo ruim vai aparecendo. Nossa, vai ser lindo demais. O assunto era qual mesmo que eu nem lembro. Bem, acho que ia falar do Aladinho. A gente ia linkar com o John Wick. Exatamente. Foi a minha pretensão. Ah, é. Então a gente pode falar de John Wick agora, então. Eu achei o filme muito da hora. Muito foda. Ah, eu fui assistir sozinho. Eu achei da hora desde o começo, velho. Não me deem detalhes que eu vou assistir amanhã. Ah, não pode falar nenhum detalhe, ô, porra. Eu vou dizer o que eu acho. Tá legal, eu vou te falar. Eu vou mandar um spoiler, então. Tem uma parte do filme que o John Wick chega e mata todo mundo que tá lá perto dele. Não, cara. Não era pra você contar isso, cara. Que horror. Agora o cara não vai poder assistir o filme. Era pra você contar que ele matou todo mundo com as pistolas, velho. Inclusive, fizeram um vídeo contando todos os mortos pelo John Wick, né? Eu não achei. Não, olha. Eu falar que o John Wick chegou num lugar e matou todo mundo que tava perto, eu acabei de dar spoiler do filme inteiro. Porque é isso que eu não tô vendo. É a saga completa. De todos os três filmes. Tipo, mesmo o John Wick, então. É muito simples. Tem um cara, né? Ele chega perto das pessoas e mata. Acabou. É isso. É igual da spoiler de Veloz e Furiosa. Tem uns caras que andam no carro. De uma forma Veloz e Furiosa. Acabou. Mal, comentando agora sobre o terceiro John Wick, o John Wick Parabella, eu acho que segue o ritmo dos outros três filmes, sabe? De ação. Exatamente. Eu gosto mais do primeiro. E eu gosto ainda mais do segundo. Mas esse terceiro, eu não sei. Tipo, eu gostei. Eu achei que ele, enfim, seguiu a mesma... Faltou morte no terceiro. Tinha que ter matado uma gente. Não, acho que não é nem questão de morte, nem nada do tipo. Porque eu acho que as pessoas que morreram foram bem mortas, sabe? Foram mortas pelo John Wick. O que eu acho é que eles me dão... Eles me dão uma personagem que tem dois cachorros ensandecidos que querem matar as pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, são super carinhosos com ela. E ela aparece muito pouco no filme, sabe? Falou? Ela foi muito super profissional. Eu gostei da participação dela no filme. Não, eu não tô falando que eu não gostei. Não é isso, cara. Você tem que me entender. Você tem que entender meu lado. Eu só tô dando a minha opinião. Não tô te criticando, cara. Tô dando a minha opinião ensino no teu comentário. Mas você tem que entender meu lado. Eu tô como você. Eu gostei. Eu gostei dela. Você queria ter visto mais dela. Por isso eu queria ter muito mais dela no filme, entendeu? Ela aparece muito pouco. Pela grandiosidade dela, entendeu? Olha, aquela cena do começo dela foi da hora mesmo, velho. É muito, muito bom, velho. Eu não imaginei que um cachorro pulava daquela altura tomar no cu, velho. Não tem como fugir. Cachorros são treinados. Eu vi que ela treinou direitinho, bicho. Morde no... Larga, né? É, ela treinou... Com quem foi que ela treinou aquela mordida de saco? Desculpa cair no spoiler. Mas com quem foi que ela treinou aquela mordida de saco? Mano, a mordida de saco é mortal, velho. Você é louco. Foi mordida ali, se fodeu bonito. Morreu. Não precisava nem tomar bala. Morreu ali, já deitou. Eu gostei bastante do desfecho, entre aspas, do personagem do Laurence Fishburne. Que é aquele carinha das pombas, sabe? Das pombas e tal. Eu achou. Sim, o Mofills, ele mesmo. Eu achei muito foda. Enfim, como encerra, sabe? Ele, eu achei muito foda. Eu achei muito foda. Uma parada que eu acho muito foda é o John Wick. Muito bom pra... Eles não tem medo de realmente mostrar aquilo, né, velho? O pessoal, tipo, se espantou na sessão que eu tava. Numa cena em específico. Em um sanguinho, tá ligado? Sabe, cara? Sabe, calma. Não, é isso, velho. É muito violento, sabe? Eles não tem medo de mostrar mesmo, tá ligado? Sim, e uma parada que eu gosto, nesse terceiro filme, é o contraponto que eles fazem com uma arte que até então eu não tinha visto, eles fazerem comparação. Sempre fazerem comparação, tipo, violência com música clássica, essas coisas. Mas nesse filme eles trazem uma comparação entre violência e balé. E o John Wick nada mais é do que um cara que, tipo, dança balé atirando praticamente. É muito bem coreografado, é muito bonito. É bonito ver... Que coisa maravilhosa que o Calma tá falando. É bonito ver ele matar. Exato. É bonito ver John Wick matar. Mas é isso, a beleza do universo do John Wick é essa. E a parada que eu acho muito massa também é que, vamos lá, a gente tem três filmes, um lançado em 2015 ou 2014, outro lançado em 2017 e outro lançado agora em 2019. Se você for contar, tipo, do ponto em que se passa a história, a gente tem o quê? Uns três, quatro meses de história. Eu acho que no máximo. Porque a mulher dele morre no primeiro filme, logo em seguida mata um cachorro e ele vai atrás da galera. Aí o segundo filme é uma sequência direta do primeiro filme, tipo, um dia depois, alguma coisa assim. Ou dias depois. E aí acontece toda a merda do segundo filme. E esse terceiro filme é uma sequência direta do segundo filme. O segundo filme acaba e a continuação dele, do dia seguinte, é nesse terceiro filme. Eu achei bem massa. Então, traz um drama, uma tensão que, para quem já assiste há muito tempo, sai satisfeito com a história. E o Keanu Reeves eu acho muito bom nesse papel. Me parece ser ruim, mas, ao mesmo tempo, eu encarno como o personagem, sabe? A forma com que o John Wick fala é muito estranho, mas eu gosto muito. Esse lado também dá, não sei, diria um lado oculto da sociedade, que tem umas moedas, tem uns artefatos. Eu acho da hora isso também. Muito bom, eles criam um universo próprio, muito insano, sabe? Tem ancião, eles têm normas, eles seguem as regras, sabe? Tem toda uma mafiazinha. Sim, aquela cena, pô, do... Eu não vou dar spoiler da cena, mas eu vou falar, você vai lembrar. Que o John Wick coloca a mão na escada. Ah, sei. Então, é um respeito que eles têm, sabe? Com todo aquele universo com que eles participam. É bem legalzinho. O que mais a gente teria pra falar, sem ser spoiler? Gostou do filme? Gostei, pronto. Quer dizer, do que bateu... Aliás, que eles tiraram, superaram o Ultimato na primeira semana, alguma coisa assim. É isso, é isso. Não é que superaram, tipo, o Ultimato já estava com, o que? Três semanas? Quatro semanas, não sei. E o John Wick é lançamento, né? A tendência dos lançamentos é ter mais iliteria do que o Simpsons. Sim, então... Ah, mas isso é normal, mas ele não passou o que Vingadores fez na primeira semana, obviamente. Exato, exato. Isso é diferente, né? Ele fez um filme maior na semana do que Vingadores, né? É tipo... É tipo, tá, sei lá, Deadpool no último mês e, sei lá, lança um filme agora do Sonic, que é provável do Sonic fazer mais dinheiro. Exatamente, exato. E é uma coisa que o Detetive Pikachu não conseguiu, né? Que foi alcançar o Ultimato. Ou até, acho que, com metade do valor que o Ultimato tinha regalado na semana. O Pikachu não foi... não chegou tão bem. Não fez uns 400 milhões que eu tinha? Eu ainda não assisti o filme, mas eu vi a notícia, eu acho. Mas o Detetive Pikachu, eu achei o filme muito legal, cara. Eu espero. Eu espero. Eu já estava com o Expectative, vai ser legal, o pessoal me falou que é da hora e tal. Também não assisti, não. Eu acho que... Difícilmente eu gostei disso. Mas... É, eu tô guardando meu lindo dinheirinho pra ver o Godzilla. Eu também. Você viu que caiu, né? A porcentagem do Rotten, do Godzilla. Não vi isso, eu não vi. Na verdade, eu nunca liguei muito pro Rotten lá. Eu também... Tipo assim, eu assisto o filme que eu quero. Mas eu tenho um livro que é uma base, se o filme é bom ou ruim, pro Rotten mesmo. Eu vou pela galera mesmo, vou no IMDB. Você começa com 48% e não é um bom início. Mas eu quero, eu vou... Acho que eu vou assistir o Godzilla no cinema. Porque, enfim, é o universo que eu tenho acompanhado desde que lançou o primeiro Godzilla, né? Epa, deixa eu montar pelo aplicativo aqui. Agora, cadê? Tem o Léo e o Karnan que assistiram Aladdin, é isso? Mano, o que eu tenho que dizer é igual o desenho. Só eu mudei que é 14 reais. Mas... Que é o quê? Mas tipo assim... Não tem muito o que falar, é isso? Não, tem sim. Eu tenho uma dúvida. É porque a animação, ela tem uma hora e meia. Cravado. E o filme tem duas horas. Meia hora a mais. O que são essas meia hora a mais? E encheção de linguiça. Então, qual a encheção de linguiça? Alguma que você pode contar que não seja tipo spoiler? Sei lá, tipo Infância do Aladdin? É. Passado do Gênero? Essas coisas aí. Ou novelinha da Globo? Extensão de fato, digamos assim. Ah, tá. Mas eu achei o filme... É... Eu achei o filme lindo. Eu achei... Fiel na medida... Só que no meu ver, só teve uma grande diferença. Não vou falar que hora que foi. Mas pra mim não muda a experiência. Eu senti nostalgia do mesmo jeito. Teve um pessoal reclamando de muita música durante o filme. Eu fiquei tipo... Mano... Tá assistindo, irmãs? Tá assistindo, irmãs? Não, eu fiquei pensando exatamente isso, mano. Enfim... Deve ser a mesma raiva que o Léo... Quando o pessoal reclama e não lê a HQ. Os caras pagam um filme da Disney. E é descrito como musical e que é... Exatamente. Filme da Disney. Já tem música por si só. Mas é... Eu fiquei surpreso com o Will. Eu vi o nome das pessoas com o Floresta de Rei Leão. Cara, eu acho que o Rei Leão vai ser melhor que a Aladdin ainda, sinceramente. Eu já acho, né? Só o trailer já comprou. Eu fico imaginando a galera chegando lá. Essa galera aí. Chegando lá no cinema, sentando. Aí dá 30 minutos de filme. O cara, pô... Pensei que eu ia ver... Documentário da... Neste Geographic. E tô vendo um musical com o Leão. Memory cantando. Que porra é essa? Tem um suricato com a porra de um javali. Cara, cantando. Eu vou sair daqui. Eu vou assistir... Um filme cult. Mas acho que vai ser muito louco, velho. Eu vou ver muito marmanja chorando também. Em quatro caras. Eu morri, na certeza. O Kainé é chorão. Ele fala que não chora. O Kainé é muito chorão. O cara chora no ultimato. Eu não chorei no ultimato, mano. O cachaça de ferro morreu pra mim. Foi até bom. Não gosto dele. Eu também. Mano, nessa hora todo mundo chorando. Ele pra trás dei risada. Que isso, cara? Eu não olhei pra trás nem risada. Eu apreciei a cena. Não, eu assisti uma porra, tá ligado? Só deu emoçãozinha, mas nada pra chorar, assim. Igual a galera, tipo, rios de lágrima. Eu achei essa cena forçada, pra ser sincero. Ah, não achei, né? Um bando de pessoal com amnésia. Tipo, fazer o Homem de Ferro ser o Salvador, tipo, não precisava, tá ligado? Não é isso, cara. Eles precisavam dar um fim no personagem. O cara tá tirando muito dinheiro da Marvel. Os caras não querem perder dinheiro. Era só se aposentar, cara. Foi pronto, acabou. Olha a cena. Olha o contexto da cena. A saga Marvel começa como? Com o Tony Stark falando em público. Eu sou o Homem de Ferro. Na real, começa no incrível Hulk, que vem antes disso aí. Peraí, deixa eu terminar de falar. E termina com o cara estalando o dedo totalmente mudado e falando a mesma frase do primeiro filme. Isso é um... Eu ainda acho sem... Tudo bem, mas eu ainda acho sem contextos que a pessoa que poderia fazer isso, estava com a mão na mão e não fez. É que eu acho engraçado depois do filme, os maneirismos do roteiro. Podia ter dado pra Capitã Marvel e ia a volta. Não vou, porra. Pronto. Então, mano, eu fiquei indignado com isso. Ela tava com a mão na mão, era só ela ter feito isso. Ela ia aguentar muito mais pra Capitã Marvel. Sei lá, podia ter feito qualquer outra coisa. Menos isso, massa, tá bom. Eu lembro... Não, cara, mas eu acho que é assim, ó. Vim pensando aqui rápido. Eu entendi seu ponto de vista, Paulo. Eu entendi a lógica de fazer o despecho baseado no início. Não, mas é isso. Eu tô tentando explicar o que você falou aí da Capitã Marvel. Não, eu entendi isso que você falou da Capitã Marvel, porque até então eu não tinha pensado nisso. Eu acho um... Não, o Dr. Estran também, ele mostrou o dedo, ele falou, peraí, deixa... Me aguenta um minuto aí que eu tô segurando a água aqui. Se eu aguentar um minuto, eu pego o negócio e levo. Mas não... Não, é isso. Eu sou homem de ferro, é o Dr. Estran aqui. Segurando a água, porque o Namor tava vindo, entendeu? Aí... Não, mas ele foi longe. Não, mas ele foi longe. Tem namorada. Mas não, tipo assim, verdade. A Capitã Marvel, ela poderia, né? Ela tava com a mamãe... Olha, eu tenho um questionamento melhor ainda pra fazer. Onde o Homem-Arenha soltou a teia na hora lá que tava todo mundo colhendo junto? No braço do Homem-Formiga. Era exatamente o Homem... Na mão do Homem-Formiga. Mas não... Pela tela que a gente tava, não dá pra ver. Então o pessoal associa com o jogo. Você lança a teia no céu e vai. Aí só se fosse um duplo IMAX... Só se tivessem dois IMAX, um em cima do outro. A Marvel tava sem dinheiro, não conseguia uma câmera que pegasse. Mano, não é claramente uma referência aos jogos, véi. Ele lança a teia no céu e sai, véi. Exatamente. Você acha que a Marvel ia deixar uma referência? Ainda mais pro Capitão, que apareceu a 12. Ou era na mão do Homem-Formiga ou era no rabo do pé. Sobrou até pro Batman vs. Superman, véi. O Capitão América lá, o Bucky tá vivo. O Bucky tá vivo? É, pô. Mano, na primeira vez que eu vi isso, véi. Eu fiquei... Eu bruxei, véi. Aí o pessoal, nossa, que foda que não sei o quê. Que foda o quê? É horrível, meu Deus. Sim, aí o João do Descer Depressão fez um negócio. Véi, o Amável... Não, é hipocrisia isso aí, véi. Aquela cena foi foda. É hipocrisia aquela cena dos dois, véi. Mas a do Levador foi foda mesmo. Agora, a gente tá aqui falando de ultimato, gente. Vamos tomar vergonha na cara. Chega de ultimato, né? Vamos tomar vergonha na cara, véi. É, já acabou. Já ninguém tá bancando a gente. Não, não. Como a gente é que ultimato? Só por curiosidade. Não passou o Avatar. Pois é, e nem merece também, porra. É, por que que ele tá naquele Hulk? Não, tá louco. Não só por isso, véi. Eu fui meio hypado, tá ligado? Não inovou lá aquelas coisas. Só fez história, tá ligado? Tipo assim... Ó, ó... Tudo bem que isso já é um puta de um fato, mas... É isso. Por um lado eu te entendo e concordo. Por outro lado eu discordo. Porque... Enfim, ao passo que ultimato não inovou, nem nada como o Avatar fez. Foi importante pro gênero, pronto. O Avatar é meio que um ponto de transição, tecnologia no cinema, beleza. Mas ultimato é meio que a culminância de um projeto gigantesco de mais de 10 anos. Que se você for parar pra pensar na história do cinema, qual foi a última vez que isso aconteceu, você vai ficar muito pensando, sabe? Não foi com o Harry Potter, não? Não. O Ultimato não precisava inovar, cara. Não? O Harry Potter não foi uma franquia de sete filmes? O Harry Potter é uma adaptação de livros, né? Chega perto, mas... A Marvel é um pouco diferente também. Mas o Harry Potter sim, chega perto. É, porque que eles adaptaram na saga dos padrinhos. Mas deu uns 23 filmes, sei lá. É, a Marvel deu 23. 22, 22. É, muita coisa, bicho. Causa amnésia no pessoal. O pessoal não lembra nem o que aconteceu no segundo filme, não pega as referências. Vai cru. É isso. E outra coisa também, que o diferencial entre Marvel e Harry Potter, é que se você for parar, Harry Potter não inovou tanto quanto a Marvel Studios, sabe? Ela acabou moldando uma fórmula de se fazer filme, entendeu? Ela acabou... Que é o que a gente chama de fórmula Marvel. Ah, cara, esse negócio de fórmula Marvel, esse me irrita. Porque quem vê, pensa que a Marvel inventou alguma coisa no cinema. Inventou o quê, mano? Não só me irrita, mas tem... Pô, vai por música toda hora, velho. E tem umas músicas que nem se encaixam no momento e põem. O pessoal vai babando. Tipo Capitão Marvel. Nem me fale disso aí, velho. Nem por ser lacração ou nada, mas filme pra mim... Mediado pra bosta. Que lacração nenhuma lá? Que filme, gente? Capitão Marvel. Ah, só pra dizer que ela é forçada mesmo. Aí é que o termo da galera é lacração. Não, a mulher maravilha é que simulou feminismo. Eu não vejo Capitão Marvel como lacração. Eu vejo uma personagem super poderosa, que tem um super poder, e isso é inegável. E foi mal utilizada. É isso, é mal utilizada. Eu não vejo como uma lacração. Não há uma falsação de barra. Exemplo, hoje, se você me perguntar se você quer ver uma trilogia da Capitã Marvel ou um filme da Feiticeira Escarlate. Eu queria ver um filme só da Feiticeira Escarlate. Primeiro que eu nem veria a continuação do Capitão Marvel. Já começa por aí. Eu tenho certeza que não ia fazer o sucesso do primeiro. Alguém pode gravar essa parte. Não ia fazer o sucesso do primeiro. Meu Deus, mas eles precisavam... Eles precisavam fazer uma forma com que o... Não, cara. Não tem como, velho. ...fosse resgatado do espaço. É, mas a Capitão Marvel não tem nada a ver com o resgate dele. É, só tava ali passando e... Ah, vou salvar esse pobre coitão. Não, cara, não tem nada a ver. Ela só pegou o cara da porra do espaço, trouxe pra terra e voltou. Nada a ver. Na velocidade da luz. Aí, se eu for pensar os bagulhos físicos, ele não... Sei lá, não aconteceria nada ali com ela voando na velocidade da luz. Não, eu falo que não. Logicamente. Não vou falar de furo de roteiro, tá? Porque tem vários. Sim. Eu acho, assim, que não é um furo. É tipo um filme onde... A maneira que eles tentam justificar a viagem no tempo é ridícula, velho. Não, não, não... Não achei certo. Eu não acho ridícula. Eu achei ridícula. Olha, você já viu o que tem e vou saber como funciona? É porque a gente tá muito acostumado com a fórmula... A gente tá muito acostumado com a fórmula de volta pro futuro de viagem no tempo. Até então, ninguém tinha feito o que a Marvel fez agora, que foi modificar essa fórmula. E eu acho que sou estranho pra gente, pra caralho, porque a gente tá muito influenciado por esse... Por esse viagem no tempo de de volta pro futuro e eles até zoam isso no filme. Mano, pra mim, a partir do momento que uma pessoa vê ela do futuro, ela vai enlouquecer, velho. Não precisa nem conhecer alguma coisa. Então, porque você tá acostumado com o de volta pro futuro. Mas o... Ai, não tem nada a ver. É isso. Mas você tem que interpretar que o Capitão América achou que era o Loki. Não, eu não tô falando desse momento em específico. Tudo bem que eles podem ter disfarçado muito bem o local dele, mas eles mudaram muita coisa ali, velho. Eles não explicaram como é que o Capitão América, tipo, deixou tudo em ordem, tá ligado? O que que ele fez ali pra colocar o Aether de volta? Não, mas eu acho que isso não foi um fúria. Eu acho que isso foi uma abertura pra um possível gancho de uma série. Ó, eu concordo que, enfim, ficou faltando esse... Eu achei esse final muito jogado, o do Capitão América devolvendo as joias. Porque, primeiro, ele vai reencontrar com o vilão do primeiro filme dele, que foi o cara que matou ele, indiretamente. Realmente, isso não fez sentido. Então... Não, e como é que ele vai lembrar exatamente onde pôs as joias, tá ligado? Tudo bem que tem a localização lá e tal, mas... Ele volta no tempo. Ele volta no tempo de um jeito. Aí depois ele volta pro presente dele, né? Ele tava, antes é até confuso falar, volta idoso, véão, casado, viveu a vida dele que ele quis. Mas ele volta no caminho exatamente... Como é que ele foi parar naquele banquinho em frente ao lago? Ele sempre existiu, é a explicação, pelo jeito. Hã? Ele sempre existiu, seria a explicação. Se ele sempre existiu, então eles mamaram na fonte de Volta para o Futuro, sim, véi. Não criaram nada, não tem como. Sempre existiu? Como assim? Eu não entendi isso. Mano, ele aparece lá sentado no banco, véi. Ele deveria aparecer exatamente no lugar que ele saiu, tá ligado? Mas não, ele apareceu no banco. Então, é isso que eu tô falando. Essa é a minha única questão. Então, eles não inovaram porra nenhuma de Volta... Essa é a questão que me deixa confuso no filme. Enfim, eu entendi a viagem no tempo deles, eu comprei a viagem no tempo deles, porque além de você... Eu posso até comprar, mas aí quando eles não acharam mais significativo, eles fizeram da maneira mais fácil, que é o que já existe. E é o que se compreende. E é isso que eu achei preguiçoso. Não, eu não achei que eles... Como assim eles fizeram o que já existe? Não entendi isso. Mano, não tem como, véi. O próprio filme explica que eles têm que... Assim que o cara viaja no tempo, ele volta exatamente lá. Igual o Gavigod, igual os outros. Só volta no mesmo ponto. Não tem que voltar no banco e já vê. Aí que tá a treta do filme. Porque no filme, ele voltou no passado da linha do tempo dele e envelheceu lá. Mas tipo, no filme, fala que não dá pra fazer isso. E ele faz. Não, o filme fala que dá pra fazer isso. E outra, como é que ele viveu mais de 100 anos, véi? Se ele preferiu ter a vida normal ou se ele preferiu ter a vida como soldado? Não, o lance dele viver mais de 100 anos é normal. O soro do super soldado retarda o envelhecimento mesmo. Isso aí é de boa. O que eu entendi da viagem do tempo do filme, que é inclusive palavras do Hulk. Quando você volta para o passado, o passado se torna seu presente. Então, tipo, você volta pro passado e a partir daquele momento você continua vivendo a sua vida, entendeu? O que eu entendi foi, o Capitão América, beleza, o Capitão América voltou, viveu toda a vida dele. Ah, então ele viveu nas escondidas como velhinho. Exato, até na série da PEG lá, ela fala que ela é casada, mas nunca mostra quem é o cara que casou com ela. Agora a gente sabe o que é. Ah, então faz mais sentido nesse contexto. Aí, ele volta ali no começo, mas como é que ele saberia que eles estão exatamente ali, naquele banquinho? Ele ficou espionando eles? Porque ele voltou, né? Ele sabia, porque foi ali que começou, ele sabia que ele voltou no tempo dali. Então, ele sabia que os caras já estavam lá. Mas ele não voltou na máquina, né? Ele não voltou na máquina, ele deixou o tempo passar. Esse parque, é... É a única questão plausível, mas aquele lugar poderia não existir, tá ligado? Como não existia um parque, velho? Não, se ele não conhecesse o parque, vai se o lugar mudasse, tá ligado? E bate o Alzheimer dele. Não, poxa, mas não tinha como mudar. Não tinha como mudar, porque o tempo em que ele tava passando é diferente. Tá, mas eu só queria que tivesse, tipo, mostrado um pouquinho disso. Como é que ele foi entregando as coisas, como é que ele, sei lá, espionou a galera pra ficar sentado ali mesmo. Você já tinha visto três horas de filme. Você já tinha visto três horas de filme. A Marvel precisa vender o filme também. Ah, podia enrolar menos naquela cena de preparação, então. Qual cena? É que eles tão se preparando pra ir viajar no tempo, que tem todo aquele lance lá, tem que ficar chamando os Vingadores, pá, tudo bem. Cenas daora, mas teve umas que nem... Aquela cena é linda, cara. Vale o cinema. Vale pra quem assiste. Aquele Thor ali, tá maluco. O pior é o Hulk. Eu quero ver o que eles vão fazer depois. Nunca gostei do Hulk, velho. Só achei o Hulk mais idiota ainda. Tudo bem, ficou um pouquinho legal. Um pouquinho legal, mas deixou de ser o Hulk. Deixa eu me expressar. Aquele Hulk, ele existe nos quadrinhos. O nome daquele Hulk nos quadrinhos é Professor Hulk. Eu sei, eu já vi sobre isso. E é um Hulk que... Também. Que ninguém gosta. Ninguém gosta. Todo mundo que é fã do Hulk, eu lendo as vagas do Hulk, quando eu me deparei com aquilo, eu li duas vagas e falei, mano, eu não vou ler isso aqui. Eu fui pegar onde acaba e fui ler do final. No filme eu gosto. Tipo, ninguém gosta do Professor Hulk. Aí a Marvel vai lá e faz o quê? Coloca o filme do Professor Hulk. Vamos fazer o quê? Vamos catar o pior Hulk que ninguém gosta, entendeu? Colocar no filme. Aí ficou a gente, pô, mas ainda assim, no mundo fácil de eu não gostar dele. Se você for pegar, enfim, a maioria dos personagens que as pessoas gostou, com certeza... Eu te dou com certeza absoluta que ele tá lá no Thor. Ele e o Thor. São os personagens que as pessoas mais gostam. Isso seria, enfim, a gente, tipo, tirar a câmera. Eu gostei do Thor na batalha final. O pior é que na primeira vez que eu vi o Ultimato, eu achei que o Thor, quando ele pegasse o martelo, ele voltasse a ficar bombado, né? Mas eu, quando eu fiz a segunda vez, eu vi que ele curte o seu barrigudinho, mano. Seria muito zoado se ele... O que eu acho zoado é ele pegar o martelo ou arrumar os tormentos, nem lembro o que é que ele pede direito, e automaticamente a barba dele e fazer tranças. Não, mas é isso mesmo, mano. Todo aquele que for digno terá o poder de Thor. Não importa se você é gordo ou magro, você sempre vai ficar no seu melhor físico, você vai ficar jovem, os caramba. Nem envelhecer. Mas o melhor dele era um gordo bombado, pelo menos. Eu quis ser uma merda. O quê? O melhor dele era crescer barba e ficar um gordo bombado. E o de Capitão América era só aquilo. Então, isso que eu não entendi no filme, mas beleza, né? É, eu também não entendi por que ele ganhou uma barba do nada com trança. Quer um exemplo? Não, isso aí eu fiquei suave com a barba com trança, porque, tipo, a barba trança... Não, pro visual ficou legal, mas assim do nada... Não, o martelo funciona assim. Ó, pra você ter uma ideia, a Jane Foster é uma personagem lá que tava com câncer nos HQ, e ela é de Mjolnir. Ela era magrela, careca, mas quando ela catava o martelo, ela, mano, foi arrumar uma mina bombada, loira, enorme. Entendeu? É Shazam. É Shazam. É Shazam. É Shazam. Quando o Capitão América catou o martelo, era pra ele ficar também, sabe, com armaduras, caramba. Mas eu vi um aqui, tipo, nem nos HQ o Capitão fica com armaduras quando ele erga o martelo. Toda vez que o Capitão ergueu o martelo nos HQ... O que ia acontecer com o Deadpool se ele levantasse o martelo? Ele não ia se curar ou ele ia se curar? Nada, porque ele nunca conseguiu. Não, mas eu tô levando uma hipótese em um universo paralelo. Ele não ia se curar, porque ele, naquela versão, já é o melhor dele. Não ia se curar. Ia ficar daquele jeito mesmo. Ele só ia dos poderes de outro vovão, certo? Não, não é assim, mano. Você ia ficar na melhor fase sua. Não, a gente foi assim que não tinha câncer. O Deadpool tem basicamente um negócio que tá matando ele. Não, mas o câncer não anulou. Se ele não tivesse os poderes dele. Não anulou o câncer, ela só não morreu. Ah, vou bugar com essa questão do Deadpool que eu soltei agora. Não, você não vai bugar, mano. Acabei de explicar, não vai dar nada. Ele vai continuar assim. Porque, tipo assim, a Jane Foster, ela tinha câncer? Tinha, ela tem. Só que o câncer dela tava matando ela. O câncer do Deadpool não. É o mesmo câncer que mata ele, tipo, entre aspas, dá poderes pra ele. Então não vai dar nada. Ainda tá com câncer. Quem tá com câncer? A Jane Foster, ela morreu. Ah, você falou no presente. Eu pensei que ela ainda tava com câncer. No segundo filme, tipo, se ele não tivesse com os poderes lá por causa da porra do colar, ele não ia morrer? É os poderes que ajudam ele a combater o câncer dele, né? Exatamente. Então, porra, o Bulu tá falando bosta aí. Olha, saca só. A Jane Foster, o Mio Mir, não curou o câncer dela, tá? Porque... Tá, dúvida é essa. O tipo, o Mio Mir, ele vai tirar os poderes dele ou vai continuar com os poderes dele e não mataria o cara? Essa é a questão. Olha, eu vou tentar explicar da forma que eu entendi na HQ que eu lia a Jane Foster quando ele era Thor. A quimioterapia que ela fazia, colocava, tipo, algumas coisas no corpo dela pra matar as células. O câncer, ele não é uma, tipo, uma doença, porque ele é suas células se multiplicando. São células suas. Então o Mio Mir, ele não encara o câncer como uma coisa que vai te matar. Ele encara como uma coisa natural, porque, tipo, é uma coisa sua. Seu corpo tá fazendo. Agora, o tratamento do câncer que a Jane Foster tava fazendo, toda vez que ela virava Thor, o Mio Mir tirava todo o tratamento dela porque ele incorporava aquilo como corpo estranho, porque aquele tratamento tava matando as células dela. Aí foi isso que causou a morte dela, porque ela continuou sendo Thor, continuou sendo heroína. Aí ela morreu. Ah, faz sentido. Ou seja, eu acho que o Mio Mir não ia afetar nada no câncer do Deadpool, porque o Mio Mir entende que o câncer é uma coisa natural do corpo, que são suas células. E sim, o Mio Mir, ele impede que você fique envenenado, que você seja... e os caramba aí. Que seja gado também, será? Não, não. Gado, que mais você. Mano, teve uma vez que o Thor perdeu o braço dele porque ele foi gado, mano. E? O Thor perdeu o braço direito dele porque ele foi gado. Até hoje ele tá sem braço direito. Perdeu o braço direito e o direito ao braço. É o Metal Urum lá que eles falam? Não, ele perdeu o braço mesmo. Perdeu. Nem colocou outro. Uma baleia arrancou o braço dele. O quê? Ele tem um braço novo. O braço dele é feito de Adamantium do Olimpo. O Adamantium do Olimpo é bem mais poderoso que o Adamantium normal. Eles não falam que é não sei o que, é aço, urum, sei lá. É o Tóquio Slayer, é isso? Então, é que Asgard nas HQs foi destruída. Então não tem mais como catar o urum. Aí como o Thor é amigo do Hércules, o Hércules pegou o Adamantium do Olimpo. O Adamantium do Olimpo é tipo urum, só que amarelo. Eu acho assim que na resistência é a mesma coisa. E o Mjolnir também tá amarelo porque foi destruído. E tipo, o doutor e tudo. O Blue? Uhum. É isso aí. Foi destruído. É isso aí. Então, gente. Esse é o Blue. Entrevistamos aqui. Que meus, a honra de falar com o Blue. Bem, vocês querem dar umas considerações finais? Que já deu uma hora, praticamente. Eu queria. Eu queria. Mas é porque é um tema que não tem a ver com o que a gente discutiu hoje. Essas considerações. Você fala? Pode ser. Se eu for breve. Ah, não. Vou ser breve. Eu já postei na página. Já postei no blog, inclusive. Eu queria falar sobre isso, inclusive. E eu queria comentar porque as pessoas. As pessoas. Elas julgam o cinema nacional. Fala o cinema nacional, essa putaria. Falam que o cinema nacional é ruim. Falam que o cinema nacional é comédia. Mas eu falo, gente. Vão assistir o cinema nacional. Vocês vão ver o que é cinema nacional. Recentemente, dois filmes brasileiros ganharam um prêmio no Festival de Cannes. Que é, tipo, o maior festival de cinema. O Oscar, eu não classifico tanto com o Festival de cinema. O Oscar é mais uma coroação de anos. E Cannes é diferente do Oscar, sabe? O Cannes exibe os filmes. E, enfim, tem o júri. Tem as pessoas, tem os voltantes e tal. Então, são filmes selecionados. Diferente do Oscar, que são filmes lançados ao longo do ano. E dois filmes brasileiros ganharam prêmios muito importantes lá. Um deles foi A Vida Invisível de Euridice e Gusmão. Que é um filme, não sei lá, chamado Carinha Inu. Carinha Inus. Enfim, um cara que já fez filmes muito bons. Um deles é Madame Sato. Que também já foi pra cá. E o outro filme é Bacurau. Que estava na competitiva. Que é a competitiva principal do festival. E ele recebeu o prêmio do júri. Que é meio que, tipo, um terceiro lugar do festival. E tem o prêmio do júri. E depois tem o grande prêmio do júri. E depois tem a palma de ouro. Que é o prêmio máximo. E esse filme brasileiro, Bacurau. Ele dividiu o prêmio com o francês. E ele bateu nada mais, nada menos. Do que o novo filme de Quentin Tarantino. Não é qualquer coisa. O Once Upon a Time in Hollywood. Estava competindo com ele. E o filme brasileiro, enfim. Conseguiu as premiações em terceiro lugar. O Tarantino acabou não sendo premiado. Ganhou uma premiação lá de melhor cachorro. Alguma coisa assim. Mas saiu de mãos vazias. E além disso, tiveram mais filmes brasileiros. Tipo assim, co-produções brasileiras. Não são filmes genuinamente brasileiros. Esses dois. Um deles é o Lighthouse. Que é do... Que tem o Robert Pattinson. Que eu falei até mais cedo. E tem o William Defoe. É uma co-produção Brasil. Estados Unidos. É uma produção... É produzido pelo brasileiro chamado Rodrigo Teixeira. Não sei se vocês conhecem A Bruxa. O filme A Bruxa. A Bruxa. A Bruxa. Me Chame Pelo Seu Nome. Que tava no Oscar até pouco tempo. Parece o nome de uma música. São filmes produzidos por esse brasileiro. Também tava lá. E teve uma co-produção... Tiveram outras co-produções. Mas eu só lembro de... Tiveram outras duas. Mas eu só lembro de uma. Que é O Traidor. Uma co-produção Brasil. Itália. Alguma coisa que eu não tenho recorde direito. E que também tava lá. Bem representada. Não foi produzido pelo Rodrigo Teixeira. Foi pelos irmãos Gulani. Mas também era Brasil no festival. Então foi tipo bastante filme produzido no Brasil. Você parou pra pensar a quantidade de filme que é selecionada. A quantidade de filme brasileiro que foi. Uma quantidade significativa. Num período em que tipo... O cinema nacional ainda não morreu. Mas tá respirando por aparelhos. Então estão rolando... Enfim... Vou chamar de boicote. Mas a agência de cinema do Brasil acabou se tornando quase que uma sala. E era uma... Era meio que um espaço grandioso onde se discutia. Enfim... O cinema nacional. E acabou se tornando uma sala. E verbas da cultura foram travadas. E ficava um B.O. danado. Mas as pessoas ainda estão fazendo. E ainda estão indo lá. E inclusive o Bacurau. Que é o filme que ganhou do Ditanantino. Quem ganhou do Ditanantino é ótimo. Eu adoro falar isso. Não é que ganhou do Ditanantino. Mas ele ganhou a premiação. O prêmio do júri. Ele é um filme de gênero. Ele é um filme de ficção científica. Ele tem uma pegada em ficção científica. Western, né? Que é o Faroeste. E... E essa mistura doida aí. Uma mistura bem pouquinho. E vai chegar no Brasil. Acho que no segundo semestre. Acho que em setembro, novembro. Já vão... No cinema. Então... Era isso que eu... Essa era a minha gigante consideração. Parabéns, cara. Parabéns. Mano, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Tipo, o brasileiro tá em tudo. E eles dão valor pra isso. Até os meus amigos que, tipo, são colecionadores. Ou leem HQs. Tem muito brasileiro que escreve quadrinhos. Que desenha quadrinhos. O cara é famoso. E o pessoal não sabe que é brasileiro. Tipo, o cara que... O cara que escreveu o Superman do Renascimento. Era brasileiro. O Ivan Reisman. Que é um cara que curtiu muito. Ele escreveu sagas como... Ele escreveu, não. Ele desenhou sagas como Noite Mais Densa. Dia Mais Claro. Guerra dos Anéis. Ele tá desenhando o Superman agora atualmente. Mano, os caras são brasileiros. E o pessoal não sabe. E não só isso. Tipo, o Brasil também tem feito quadrinhos. Eu não sei se você já viu... Que eu trocou lá a ordem. Eu tenho físico. Se você teve curiosidade de pesquisar. Tem um quadrinho brasileiro chamado Tungstenho. Que é... Eu esqueci o primeiro nome dele. Eu só lembro o segundo. Que é Quintanilha. Tem uma adaptação cinematográfica dele. Tem um filme dele. Que é muito, muito, muito bom também. Mano, eu conheci muito quadrinho brasileiro. Foi na Perifacon. Mano, tinha muito quadrinho brasileiro lá. Que eu nunca tinha nem ouvido falar. Sim. Talvez até o Tungstenho tava lá. Porque ele é um quadrinho brasileiro. Tipo, conhecido. Eu acho que não é. Pera, a gente já vai falar de HQ agora? Tipo, só tá eu e você falando. Não caiu não. Opiniões. Pô, tá ficando vocês aí. Porque o assunto fugiu, né? Eu não quero interromper. E pra ser especialista de HQ. Eu tô bem longe disso. Eu também. Olha, pro pessoal que gosta. Acho que a fama. O negócio mesmo agora de quadrinho. Ultimamente é super herói, né? Tipo, o negócio super herói que eu curtindo muito ler. O universo do protocolo à ordem. Mano, é muito bom aqueles parados, velho. Tem, tem. Mano, é umas paradas que eu nunca imaginei que eu fosse ler. Tipo, é brasileiro. Saca? É muito bom o protocolo à ordem. Aí depois tem alfa. Mano, é muito da hora esse universo que eles tão construindo. Tipo, é tudo erguido com dinheiro de apoio, saca? O pessoal vai doando dinheiro e eles vão nos equipar esse quadrinho. É isso. Porque aqui no Brasil eu acho que não se tem um investimento em quadrinho. Não, pior que não tem, mano. Quando eu era criança... Eu não sei se você já foi pra ouvir falar de Osasco, mas em Osasco tem um cara que ele fez um quadrinho que chama Homem Grilo. Mano, eu adorava ler aqueles quadrinhos. É muito da hora essa história. O inimigo do Homem Grilo era o Professor Barata. Só que, tipo, só saiu os seis do quadrinho. Depois disparou. Porque, tipo, ele não tinha dinheiro pra continuar lançando. Até hoje o pessoal sente falta do quadrinho. Só que na falta do dinheiro não sai. É, faz sentido. Eu acho que poderia... Eu acho que, enfim, hoje, tipo, tá sendo como exemplo o cinema. Hoje em dia estão fazendo mais filmes de gênero no cinema. Porque antes, se você for parar pra pensar no Brasil, você sempre pensa no Brasil fazendo filmes de drama. Hoje em dia as pessoas estão fazendo mais filmes de gênero. Tem o Bacurau, agora que foi o Festival de Cannes, que eu falei agora um pouco. Vai ser um filme novo chamado Amor Divino. O Divino Amor, alguma coisa assim. Também é um filme de gênero. Ano passado teve... Ano passado, ano retratado, teve Animal Cordial. Esse ano teve A Solana do Pátio. Então, tem bastante filme de gênero produzido. Acho que a gente chegou num nível que a gente já pode... A gente já devia ter feito isso, inclusive. Que é investir em historinhas em quadrinhos, sabe? Que é investir em HQ brasileiras. Criada e ilustrada por brasileiros. No Brasil. Mano, eu acho que agora eu posso falar pra vocês, né? Pra gente comentar as últimas coisas que rolou aí no mercado dos quadrinhos. Nessa última semana. Rolou umas paradas legais, umas paradas não legais. E umas paradas, tipo, bosta. Mas, enfim. Tipo... Vocês sabem quem é o Tom King? O cara que tava escrevendo o Batman ultimamente. Que iludiu a gente com o casamento. Caramba, como eu fiquei puto com isso, mano. Na moral. Eu fui no casamento do Batman, sábado. Não, porque, tipo assim, ó. O casamento do Batman começou essa parada do casamento. Lá no... Eu estive no Batman, Renascimento 1. Aí, essa parada do casamento foi acontecer no Batman 56, eu acho. E o casamento não acontece. Você fica 56 edições acompanhando o negócio. Aí, quando chega na edição do casamento, mano. Você vê ali o Bruce e a Celina se preparando pra casar. Um escrevendo carta pro outro. Mano, é um negócio muito lindo de ler. Aí, chegando na última página, o casamento não rola. E sabe o que é o pior? É que vários fãs ao redor do mundo casaram mesmo. No dia do casamento. No dia que lançou o quadrinho. Entendeu? Aí, imagina a cara dos caras que casaram nesse dia quando foi pegar o quadrinho pra ler. Sacanagem. Não, o Tom King, ele escreve Batman muito bem. E ele tá escrevendo Batman, acho que já faz um ano e meio. E ele vai parar de escrever Batman agora, né? Ele vai pegar a última saga. Ele vai lançar um quadrinho que é do Batman e da Mulher Maravilha. Que faz parte da cronologia. E vai ser a última saga dele. Esse quadrinho, a gente ainda não sabe muito bem do que ele vai querer tratar nisso. Ele falou que ele quer tratar da dinâmica entre o Bruce e a Celina. E eu imagino essa dinâmica, né? Tipo, você pede a mina em casamento. Aí, no dia que você vai casar, ela te deixa no altar. E você quer voltar pra falar com ela ainda. Imagina como vai ser essa dinâmica. Então, eu acho um milagre que o Batman não ia falar com ela. Na moral, mano. Na última página, o Batman chora. Só porque eu vi o Batman chorando, velho. E tem uma parada, uma notícia muito da hora. Que eu acho que é uma das melhores notícias. Que é... Lembra o lance dos três Coringa? Finalmente eu vou resolver essa parada, velho. Ainda não tem data, né? Pra quando que vai lançar a HQ. Nenhum nome da HQ. Mas o Geoff Jones vai escrever a história. E ele falou que ele quer adaptar o Cavaleiro das Trevas. Pra que fique um lance bem detetive mesmo. Com aquelas histórias mais marcantes. Até que eu tinha falado ali atrás. Do Longo Dia das Bruxas. E uma coisa bem da hora. É que não vai ter envolvimento de linhas do tempo antigas. Porque, tipo... Pelo Coringa que são mostrados. Nesse lance de dois Coringas. Parece que um Coringa é do pré-crise. Um Coringa é do pós-crise. E o outro Coringa é dos Novos Conte-2. Mas não. O Jones, ele falou que... Não tem essa parada. Todos os Coringas sempre existiram na mesma terra. Eu quero ver como que ele vai explicar essa parada. Pra ficar bom, mano. Na moral, como que o Batman nunca percebeu que ele fez Coringa? Mano, não entra na minha cabeça isso aí. A história tem que ser muito, muito bem contada. Deixa eu ver outra parada. A linha entre o sucesso e o fracasso é muito tênue, cara. E outra parada legal. Agora a gente tem dois Cegueta. Que espancam as vagabundas. Que isso, cara? Não tem um novo... A gente tem dois Demolidor agora. Ah, tá. Não, é porque o Demolidor é um cara legal, mano. Pena que ele não pode ver a mulher. Puta. Quem falou essa parada foi o Homem-Aranha, mano. Que uma vez o Demolidor catou a gata negra na frente do Peter. E o Peter tava saindo com ela na época. Aí ele falou, mano, você é um cara legal, Matt. Pena que você não pode ver a mulher. Pesado. Mas então, esse novo Demolidor, a gente não sabe quem é ainda. Mas ele vai aparecer na HQ 9 do Demolidor, que tá saindo agora, pela Marvel. Ele é um cara usando a roupa antiga do Demolidor. Que é preta e amarela. Mas a gente não sabe quem é ainda. E além disso, a gente tem a nova saga do Batman, né? Que é o último Cavaleiro da Terra. Eu não sei se vocês viram o trailer, mas eu postei na página hoje. Mano, muito da hora. Tipo, eu não faço ideia de o que aconteceu. Mas basicamente, o Bachman tá no mundo pós-apocalipse. Onde tudo tá errado. Tem uma parte de gente errada ali. O Superman tá louco. A Mulher Maravilha tá louca. O Lanterna Verde tá matando gente. E o Bachman aparece segurando a cabeça do Coringa. E a cabeça do Coringa tava vindo dando risada. Parece uma lanterna, o negócio. Sim, mano. E quem tá escrevendo essa história é o Capulo, mano. Não, pera. Desculpa. O Capulo desenha. O Snyder desenha. O Snyder desenha o Scott Snyder. Mano, eu amei. Amei ler o Batman do Scott Snyder. Dos 9 e 52. É claro que tem umas partes ali que é ruim pra caramba. Mas ele escreve o Batman muito bem. Eu até falei pro Kainan isso uma vez, mano. Tipo, o Scott Snyder, ele tem um dom pra escrever a história. Tipo, o começo é incrível. Mas na metade você se confunde e no final você não gosta. É muito difícil o Scott escrever alguma coisa que é bom no começo ou no final. Geralmente, assim, começa ótimo. Aí no final é mais ou menos. Quer dizer, na metade você se confunde e no final você não tem nada. Aí a gente tem... Mas o que ela só tem agora é a parada do X-Men. Isso só que foi importante. É que tava tendo várias HQ do X-Men. Tipo, X-Force, X-Men. Novos filmes do X-Men. Novos filmes do X-Men. Tipo, o Veneno dos X-Men. Homem-Aranha dos X-Men. Novos filmes do X-Men. Aí agora que o professor Xavier voltou à vida. Eu até tinha parado pra ler isso aqui. Porque eu não tinha chegado... Eu não li ainda a HQ que ele volta à vida, né? Mas como todo mundo sabe em HQ que ninguém morre. Então eu falei pro pessoal. Basicamente, quando o Scott matou ele, ele não morreu. Ele foi pra outra dimensão. Ficou lá 100 anos. Depois ele voltou pra Terra no passado. E ele achou um corpo de outra pessoa que era careca paraplégica branca. Ok, né? E tudo que a gente tem de pista, que vai vir de novo no futuro dos X-Men. É que vão ser só duas HQs. A casa do X e os poderes do X. Tudo que a gente tem de pista é que o professor Xavier, ele encontra com a Moira. Que é uma personagem meio antiga dos X-Men. Aí ela não fala nada pra ele. Os dois ficam se encarando e ele lê a mente dela. Só que quando ele lê a mente dela, ele leva um choque, mano. Ele fala tipo, caramba, o que é isso? Tá ligado? E o que ele viu? A gente não sabe. A gente só vai descobrir no Casa do X e no Poder do X. Que vão ser as duas novas HQs dos X-Men. E, mano, pelas imagens que foram divulgadas, parece que o bagulho vai ser muito da hora. Tem duas coisas que eu sempre acompanhei na Marvel. Que é X-Men e Homem-Aranha. Mano, é sempre muito bom. O resto meio que eu cago e ando. Mas é que nem Homem-Aranha, não tem como não ler. Isso foi tudo que tem de novidade aí nos quadrinhos. Só isso. Agora é que parada das horas. Só entre as horas. Ele tá falando. Parada das horas. Com tanto homem bonito no mundo. Tanto as horas. Ele poderia ser o Suplicy de Sunda. Mas o cara quis ser um careca. Nada contra os carecas cadernantes. Respeito todos. Mas, porra. Não. Se eu... Ele poderia... Só ser um baiano na rede também. Não, ele preferiu... Nada muito pesado. Voltar a ser um carequinha. Incadeirante. Formulei... Eu ia falar uma palavra muito escrota. Mas eu formulei algo bom. Se eu pudesse trocar de corpo com alguém. Eu não seria esse maglicelo que eu sou. Eu trocaria por alguém bombado. Vai que você trocava de gênero também. Não poderia ser se fosse... Se fosse gostosa. Se eu fosse... Nada contra os que não são também. Tudo depende da pessoa, né? Que importa o coração. É, faz sentido. Mas não, velho. Zoadaço. Bem, é isso. Vamos ser a coragem? É tipo assim, você tem... É só ver. Você tem um Gol 2010. E tem a oportunidade de trocar de carro. Aí você vai lá e troca por um Gol 2010. Não. Não sei que você ia falar um Renault, tá ligado? Não. Eu não conheço. Eu não entendo. Gente, pra quem teve paciência de nos escutar. Eu agradeço demais. A gente tá morrendo de saudade de gravar o Teamcast. A gente vai voltar a gravar um monte de frente. E mais do que isso. Agora que o Léo comprou o microfone. Ele vai começar a alimentar o canal. Semanalmente com conteúdo de HQ. Que é o que vocês querem ouvir. Certo, Léo? Boa. É isso aí, mano. A HQ é minha especialidade. Eu tô lendo tudo. Eu deixei pra vários roteiros prontos pra começar a gravar. Só vocês aguardarem que semanalmente vai ter informação de HQ. Só boa. Tá bom? Alguma consideração final? Minha única consideração... Essa palavra aí faz eu... Minha última consideração é... Que pena que as pessoas não estão vendo a foto do Super City de sunga vermelho. Eu acho que todos deveriam ver essa foto. Gostei da foto do Léo agora de perfil. Tá boa. É minha coleção. E eu quero dar um beijo em cada návega de quem estiver ouvindo isso aqui. Na minha primeiro, por favor. Eu chego assim. Eu chego sem pedir licença. Eu chego beijando návega. E pulando na rede. Bem, é isso. Eu vou dar uma boa noite e boa tarde. E é isso. Dê seu boa noite, Matheus. Ah. Boa noite aí aos fãs da página. Obrigado pela presença. E é isso. Voltaremos com mais conteúdo em breve. Olha, bom Batman pra vocês aí. Entendeu? Porque se o Batman fala que ele é à noite, quem sou eu pode discutir com ele. Bom Batman. Melhor é o melhor fechamento. Gente, boa noite. Obrigado. Bom Batman. Tem sido o Batman. Tchau.